Alô! Alô! Alô, e é você? As pessoas andam falando coisas horríveis sobre você! Uma vez condenado sempre bandido. Eu acho que você sabe o que é. Nós não andamos pra trás nem de moonwalk Chapa do demais, fumes num rock Ao vivo vira o caos, que nem show de rock Versão de 99, multistock Anti-herói, não vilão, underground, super hero Rindo do perigo e sempre calmo de uns fugiram Tô pra pular na bala daqueles que tão comigo E eles sabem que é verdade o que eu digo Que o gigangue se me contra vira candy Corpo sujo, alma limpa, mergulhei no gandes Interessante, sei que pinga, não é teu sangue Eu fumo um quilo de maconha porque o rap é estressante Já falei pra me prender só em flagrantes Tenho gramas de planta na minha blunt Aindo mesmo e com mais grana do que antes Que nem hat em 07 numa margem tão distante Com tatuja o submundo e com a granada o Bruce Wayne E a mentira Mary Jane Citou no estúdio, poderes do Lil Wayne Fé pra tudo, underground, super hero Pra cada ataque deles vai ter um revide Tô grande nesse jogo igual o Embiid Servida ao rap em anos tem mais de 20 Se for falar de rima não peça pra ser humilde Sobrevivi na seca e vi subir meu preço Aguardei a hora, atorei o meu processo Com a mesma energia desde o meu começo Família, bem e conta, paga o chão de sucesso Ainda tô vivo, saudável, isso não é fácil No mundo quase sem regra, muito ouro e ego frágil Tem concorrência na venda, tem que ser ágil Onde eles me evitam como se fosse mau presságio Com tatuja o submundo e com a granada o Bruce Wayne E a mentira Mary Jane Citou no estúdio, poderes do Lil Wayne Fé pra tudo, underground, super hero É muita cópia da cópia Cópia da cópia da cópia São poucos que estão criando alguma coisa autêntica A mentira de mitos que estão criando O riso é a ansiedade, pode ser capaz Legenda Adriana Zanotto